O Bahia no Ar está de volta, ligou a TV agora. Nós temos o depoimento de um motorista, aquele motorista de ônibus que atropelou o médico, a família. Você vai ouvir o que ele disse sobre o acidente. Nós temos também o caso de uma cadeirante que era torturada pelo marido. Nós temos vários flagrantes hoje, Bahia no Ar, que você ligou agora, fica sabendo, tem muita informação pra você. Como, por exemplo, você sabia que hoje de manhã uma viatura capotou e caiu em uma ribanceira na Avenida Luiz Eduardo Magalhães? A movimentadíssima Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que dá sentido aí pra Avenida Paralela, BR-324. Duas pessoas, entre elas um coronel da Polícia Militar, estavam no veículo que ficou, como você vê nas imagens, completamente destruído. As vítimas tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Uma equipe do SAMU também esteve no local, encaminhou os feridos para o Hospital da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a curva é acentuada, a curva onde aconteceu esse acidente é acentuada. E a pista molhada, inclusive, tudo isso, a curva acentuada, a pista molhada, podem ter provocado o acidente. A recomendação é que veículos se trafeguem no máximo a 40 km por hora no local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. E agora sim, olha só que crueldade. O marido foi preso, acusado de torturar a mulher. Só que a mulher vive em uma cadeira de rodas, acredite. E ela vai contar agora para você aí de casa os detalhes de como ela foi agredida. Escuta só. A mulher que não mostra o rosto tem medo. Ela está numa cadeira de rodas há um ano por problemas de saúde. E mesmo assim, não foi poupada pelo marido. Ele discutiu a noite toda, as crianças assistiram e diziam que ia me matar, que ia botar fogo no colchão. Aquela tortura verbal. Quando o marido disse que continuaria com as agressões, ela confessa que pensou até em tirar a própria vida. Eu peguei uma faca e disse que eu ia me matar. E a gente ficou naquela luta corporal, ele tentando tirar a faca para mim não me matar. Aí como essa noite ele quebrou o apoio da cadeira, aí cortou os braços. E aí foi que ele pegou a algema e me algemou na cadeira de rodas. Foram os vizinhos do casal que chamaram a polícia. Cláudio Luiz Aires, de 33 anos, trabalhava como vigilante. Ele não tinha antecedentes criminais e foi preso em flagrante por tortura. E um homem de 46 anos, eu disse 46 anos, está sendo acusado de perseguir e tentar abusar sexualmente uma adolescente de 15 anos. Em uma das tentativas, a mãe da menor, claro, foi tirar as satisfações do acusado. Ela disse que foi agredida. O que aconteceu? Populares que acompanharam a agressão tentaram linchar o homem. Esta viatura do esquadrão Águia, que passava pelo local bem na hora do linchamento, levou José Carlos de Jesus para o Hospital Geral do Estado. Segundo a adolescente, há seis meses ela vinha sendo perseguida pelo acusado, que fazia promessas. Ele pedia para eu cortar caminho com ele, que ele tinha um dinheiro para me dar, tinha um celular para me dar, um perfume. Sempre ele me oferecia alguma coisa. Chegou um tempo que ele me chamou para poder ir para a casa dele, que ele estava morando sozinho. Me chamou, me ofereceu 100 reais, um celular e um perfume. Assustadas, mãe e filha não conseguem esquecer o que aconteceu. A garota de apenas 15 anos relata o momento em que foi abordada pelo acusado. Meio tempo que minha mãe se afastou um pouco de mim, ele me ameaçou dizendo que iria me pegar. Foi quando eu comuniquei a minha mãe e minha mãe seguiu ele para ver até onde ele ia, para poder ver também se achava alguma viatura, algum policial que estivesse de plantão em algum lugar. Quando minha mãe chamou ele para conversar, ele se sentiu intimidado. Como minha mãe falou que ele agrediu ela e saiu correndo, foi quando a população percebeu e pegou ele. Revoltada com a atitude do acusado, a mãe foi tirar satisfação e chegou a ser agredida. Quando eu vinha com ela, aí vi ele. E quando ele me viu, aí ele pegou, se afastou. Aí eu fui atrás dele, mandei ela voltar para casa e fui atrás dele. Aí quando eu consegui pegar ele, saí correndo. Quando eu consegui pegar ele, para falar com ele, para tomar explicação dele, ele me empurrou, caiu no chão. Aí eu comecei a gritar, pega, pega, aí a população veio e pegou. Esta é a segunda vez que a mãe e a garota prestam queixa contra José Carlos de Jesus, de 46 anos, aqui na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. No ano passado, o acusado foi intimado a depor, mas não compareceu. Desta vez, ele pode ser autuado pelo crime de ameaça. Ainda hoje aqui no seu Bahia no Ar, você vai conhecer o drama da família de uma criança de apenas 10 anos, que ficou em estado vegetativo após um grave acidente. A equipe do Bahia no Ar veio até aqui, o Hospital do Subúrbio, para conhecer a história de uma paciente de apenas 10 anos. Jennifer Costa dos Santos está internada aqui há quase 5 meses. Ela foi atropelada em Irajuba, cidade onde mora, que fica perto de Jequié. Desde que aconteceu o acidente, Jennifer e os pais dela vivem um drama. Ela hoje se encontra em estado vegetativo, considerado pelos médicos hoje, e a gente só tem que olhar, sofrer e se calar. Alunos de uma academia de Karatê estão denunciando que eram agredidos durante os treinamentos. O acusado é um professor de luta que pode responder também por estelionato. As imagens mostram várias crianças e adolescentes sentados em forma de círculo. No centro, uma luta entre o professor e um aluno. Os golpes são violentos. O confronto só termina quando o jovem cai no chão. Em outra cena, dois supostos professores e um adolescente. O garoto recebe vários socos e também vai para o chão. Mesmo assim, é golpeado. Nem as crianças são poupadas. As aulas de Karatê aconteciam dentro de uma associação de moradores na periferia de Belém. Segundo o Conselho Regional de Educação Física, um dos homens que aparece no vídeo não teria autorização para esse tipo de treinamento. Não possui nenhuma documentação vinculada ao Conselho Regional de Educação Física, que é o órgão que fiscaliza e que o habilita. Quatro alunos já foram ouvidos pela polícia. Sem depoimento, eles disseram que as agressões eram constantes. O suposto professor ainda pode responder por falsificação de documento e excelionato. Segundo a denúncia, ele assinava em nome do presidente da Federação Paraense de Karatê. Tu faz tantos planos e o teu filho se empolga. A gente gasta em kimono, gasta em faixa, gasta em exame de faixa. E na hora tu pegar um documento, que é para ser federado, que é para ser verdadeiro, um documento falso, os dois homens estão sendo investigados. Isso fica comprovado realmente que essa agressão indevida aconteceu durante as aulas de Karatê. nessa academia, eles podem até ser iniciados por prática de tortura. A gente confiar, botar os nossos filhos, não morrer pessoas assim, não teriam que ser presos esses dois professores. Eu não sou especialista, por isso que eu chamo jornalista João Calil, para me auxiliar aí nos comentários dessa academia que é acusada de maltratar os alunos. João Calil, boa tarde, meu querido. Que prazer enorme falar com você aqui ao vivo no Bahia no Ar. Boa tarde, Adriana. A satisfação é toda minha. Um abraço para o telespectador do Bahia no Ar. Eu sou duas vezes mais. Meu querido, olha só. Não é comum não esses golpes, João Calil? O que você acha? Você acha que houve mesmo um abuso? Os pais têm motivo de reclamar? Bom, Adriana, a resposta que eu queria já foi dada até na própria matéria, onde uma pessoa que é da Associação dos Professores de Educação Física afirma que uma das pessoas que aparecem nas imagens não teria autorização para praticar este tipo de atividade esportiva. Então, já é um ponto negativo. Agora, observe que ele usa a violência, o que a gente chama no popular de avera, né? A coisa foi avera mesmo. É como se o aluno tivesse que sentir a dor, né? Pra poder se acostumar a isso. E o que nós estamos vendo aí são apos de covardia. Onde um professor preparado, faixa preta, pega os alunos. Ajoelhada na cara do aluno. Olha o que ele faz com esse aí, ó. Ele sente, você vê que ele coloca a mão no estômago, sente a ajoelhada que toma no estômago. E não é assim que se pratica. Quem conhece Karatê, quem já teve aula de Karatê, olha só, o murro que ele dá na boca do estômago do aluno. Quer dizer, isso é um absurdo. Esse homem tem que ser banido dessa prática esportiva. Duas vezes ele usa a perna pra derrubar o rapaz e não é assim que a prática é feita. Então, esse homem tem que ser banido no esporte, porque isso não é aula. Isso aí chama-se violência. É agressão. Tá bom então, João. Daqui a pouquinho, João Calil, de volta no Bahia no Ar, sempre dando opiniões precisas. Olha, pedidos de justiça e muitas lágrimas marcaram o enterro de um menino de apenas 11 anos. 11 anos perdeu a vida, vítima de uma bala perdida. Sabe onde é que foi? No bairro da Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Familiares e amigos, óbvio, estavam inconsoláveis. O crime aconteceu no último domingo, quando o pequeno Tiago estava brincando. Como pode estar brincando o seu filho aí com alguns coleguinhas em frente à casa onde morava? Ele morava na rua Iolanda, repito, no bairro Boa Vista de São Caetano, na capital baiana. O menino foi atingido na cabeça durante uma troca de tiros entre traficantes. Está aí esse rapaz, 11 anos, jovenzinho, menino, criança, brincando. E sofre um atentado, é vítima de uma troca de tiros entre traficantes. Isso aí, ó. Olha o que é que dá consumir droga. Traficante sobrevive porque tem gente para consumir. Então, quem consome droga, pequena maconhinha, né, Calil, né, João Calil? É verdade. Quem consome droga, né, é responsável pela morte dessa criança de 11 anos. Agora, Adriana, eu estou muito preocupado, a verdade é essa, eu estou muito preocupado com o número de pessoas que têm sido vítimas de bala perdida, principalmente crianças. Salvador, né, João Calil? Olha só, bala perdida, que é o latrocínio roubo seguido de morte, de também, a gente observa muito, né, João Calil, pessoas que são vítimas de, são executadas através também de, inexplicávelmente são executadas, acontece que está aumentando de fato o número de homicídios, Calil. Não, exatamente, agora, com relação a esse fato, vamos lá, a criança foi vítima de bala perdida, isso significa que essa criança estava brincando, estava na porta de casa e do outro lado estava acontecendo um tiroteio, geralmente envolvendo traficantes. E aí o que que acontece? A criança que não tem nada a ver, mas que paga por ser pobre, paga por ter que morar numa área de risco, pagou o pato, sofreu as consequências. Olha o desespero dessa mulher aí, isso aí é o desabafo de uma mulher desesperada, porque a população hoje, Adriana, não aguenta, não suporta mais tanta violência. E aí se pergunta, né, João Calil? E tantas vítimas inocentes que estão tendo as suas vidas sempadas. E aí ela se pergunta, né, o que que eu vou fazer? É, mas você se sente de pés e mãos atados, você cobra da justiça, você cobra do governo, você cobra, todos os dias a gente cobra isso, a gente cobra ação. Não adianta deputado, que tem deputado aí, que está indo para a Assembleia Legislativa para fazer moção de repúdio contra a violência. Nós não queremos moção de repúdio, o que nós queremos são ações. As ações precisam ser feitas para acabar com a violência. João Calil, me permita, me permita que agora a gente vai ouvir os familiares dessa criança, repito, de 11 anos, inconformados com o crime. Esses familiares pediram, óbvio, por justiça, lembraram emocionados de como era esse garoto, repito, de 11 anos, que perdeu a vida vítima de bala perdida. Uma ótima criança, alegre, brincalhão, deixou toda a vida pela frente, escola, tudo. E hoje em dia a gente viu que você foi a vida dele por nada. Um menino brincalhão, um menino que não bagunçava, não tinha problema nenhum com ele. Era um menino sadio, de repente, em poucos minutos, você foi a vida do meu sobrinho. A gente quer uma justiça, que a gente pede que a justiça de Deus tarda, mas não falha. É um excelente irmão. É tudo para mim. Tiago era um menino inocente, menino puro. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Meu irmão! Oh, meu Deus! Meus profundos sentimentos, sentimentos da Record Bahia. Infelizmente, mostrar mais um caso desse, uma criança de 11 anos, que perdeu a vida vítima de bala perdida entre uma briga entre traficantes. Agora, me permita trazer uma boa notícia, pelo menos, né? Pelo amor de Deus, uma boa notícia para você que está aí em casa, está precisando de dinheiro. Nós temos um envelope premiado aqui no Bahia Nova, valendo até R$ 1.200. Basta você ligar 015-719-965-3011. É da capital? É do interior? É da capital? Só precisa ligar 9965-3011. O telefone de qualquer operadora, você já pode ir ligando, tá bom? Quanto mais você ligar, óbvio, mais chance de ganhar você tem. Não se esqueça, na hora que você liga, tem uma gravação. Escuta até o fim, tá bom? Boa sorte! O corpo de um homem foi encontrado nos trilhos do metrô, no trecho da Avenida Bonofó, em Salvador. Veja aí as imagens. O flagrante foi feito hoje de manhã pelo helicóptero da Record Bahia. Segundo a polícia, o corpo de Luiz dos Santos pode ter sido arremessado no viaduto das Pitangueiras, que fica no bairro de Brotas. Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local. A causa dessa morte está sendo investigada. Ela foi jogada, foi suicídio. O que foi que aconteceu, a polícia ainda não sabe.